Além de cuidar da casa e de um bebê recém-nascido, a Keila virou professora dos dois filhos mais velhos durante a pandemia. Até então, ela não sabia o quanto era difícil abraçar ao mesmo tempo todas essas funções que exigem-se da mulher. Muitas vezes a gente delega a nossa função de mãe para outras pessoas. Por exemplo, a escola toma uma boa parte da função de mãe, assim, ao meu ver, né? Eu acho que eu passei a ser mais mãe. Apesar da experiência ser positiva, ela diz que está muito mais cansada. É espremida como limão no fim do dia, mas assim, com um sentimento bom, sabe? Tipo de dever cumprido. Milene é mãe de três filhos, professora universitária e advogada. O escritório dela em casa virou sala de estudos para as crianças. E ela precisou improvisar um outro cantinho para trabalhar. Aqui é o quarto da minha filha de 18 anos, que eu tive que adaptar e pegar emprestado, porque esse aqui é o lugar mais silencioso da minha casa. Aqui eu consigo trancar a porta e eu consigo me concentrar para dar as minhas aulas e ter essa interação com os meus alunos no meio das minhas aulas. E também consigo usar esse ambiente aqui para estudar. A vida mudou bastante. Foi preciso ceder para se adaptar. E quem cede mais sempre é a mulher. A gente está sempre correndo, correndo para ir para o trabalho, correndo para ir para o supermercado. E eu acho que a mulher tem muito disso. A gente está sempre tendente, a tendência é solucionar problemas. Dizem que mulher tem múltiplas habilidades, faz dez coisas ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que a nova rotina exigiu delas. A pandemia impactou especialmente a vida das mulheres. Muitas reclamam de um cotidiano exaustivo, de acúmulo de tarefas domésticas, cuidado com a família e trabalho remoto. Uma pesquisa da Sempre Viva Organização Feminista mostra que metade das brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia, seja de familiares, amigos ou vizinhos. 23% se queixaram de que a participação de outras pessoas no trabalho doméstico diminuiu, ou seja, caiu tudo nas costas delas. Mesmo assim, 41% seguiram trabalhando normalmente durante a pandemia. As que perderam fonte de renda ainda precisaram se reinventar. Foi o caso da Larissa e da mãe dela. Eu já tenho uma outra empresa com a minha irmã, em um outro segmento. E minha mãe também tinha uma empresa. E aí, com a pandemia, com o comércio fechado, a gente ficou de mãos atadas, porque todas aqui de casa somos autônomas. Agir rápido foi fundamental para que elas não se afundassem. Hoje, estão melhores do que antes. Eu tinha muita dificuldade de encontrar roupa que servisse em mim, que caísse bem em mim. Então, eu resolvi montar uma loja onde tivesse roupas mais jovens, né? Com caimento bom, que não marcasse, ficasse bem soltinho. Então, no começo, eu achei que não iria vender nada. Achei que seria uma coisa bem básica mesmo, só para colocar o arroz dentro de casa. Mas na primeira semana, a gente conseguiu vender muito, muito mesmo, mais do que esperado. Na primeira semana, acabou todas as peças. Então, a gente teve que correr, fabricar mais para conseguir atender a demanda. Que a mulher tenha a capacidade de se virar em qualquer papel, ninguém duvida. Mas a psicóloga alerta para o peso da sobrecarga de funções. Não é preciso dar conta de tudo sozinha. Saber pedir ajuda é importante. E, principalmente, reservar um tempo também para cuidar de si. Através de atividade física, de terapia ou de cursos edificantes, cursos que melhoram a qualidade de vida. E as pessoas podem auxiliar as mulheres com mais respeito mesmo, com menos julgamento. Só isso já vai ser uma grande ajuda.